O deputado fez dois comentários que mais ou menos passam a ideia, passam a impressão de que ele reconhece já hoje, nesse momento, que o jogo político-eleitoral de 2022 muito provavelmente será polarizado entre o presidente Bolsonaro e o PT. E o deputado já afirmou o seu apoio desde logo ao presidente Bolsonaro. Isso, deputado, significa ou pode ser entendido como uma postura mais ou menos assim, da direita liberal, tal como o deputado se identifica, já ter jogado a toalha nas tentativas e nas tratativas de viabilização de um nome desse campo político-ideológico alternativo ao presidente Bolsonaro, só lembrando que o seu partido tem uma negociação ou negociações desenvolvidas para apoiar, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória. Há também o candidato do Partido Novo, o Amoedo, etc. O deputado já jogou a toalha nesse sentido? O único candidato que terá força à direita será mesmo o presidente Bolsonaro? Não, o que eu digo não é que só quem terá força é o Bolsonaro e que não tem como a gente viabilizar uma candidatura verdadeiramente liberal ou conservadora. O que eu digo é que mantida a atual condição ou as atuais condições de temperatura e pressão com a polarização como ela está hoje, se a gente congelar o cenário e essa fotografia demonstrar ser um longa-metragem até 2022, Bolsonaro vai ao segundo turno com o PT, mantidas as situações atuais. Agora, política é uma coisa que muda muito rapidamente. Quem fez uma análise três meses antes da eleição presidencial de 2018 errou, seis meses errou, mais feio ainda, um ano então nem se fala. Então, quanto antes a gente fizer essa análise, maior a probabilidade de a gente estar errado e eu assumo que a minha probabilidade de eu estar errado é bastante alta pelo adiantar dela, pelo momento que eu a faço já só com um ano de governo Bolsonaro e com mais três anos pela frente para viabilizar uma candidatura liberal ou viabilizar uma candidatura conservadora. É isso que eu coloco. Se mantiver a temperatura atual, o que pode ou não se concretizar, a estratégia do Bolsonaro de ser extremamente secretário e de atacar qualquer outro setor da direita que não seja ele ou os filhos dele, de atacar o Movimento Brasil Livre, de atacar o Partido Novo, de atacar quem quer que não esteja 100% dentro do projeto, cegamente seguindo como uma seita, como um culto o presidente da República, mantendo essa estratégia secretária e, do outro lado, também o Lula, mantendo a mesma estratégia, atacando adversários dele como o Ciro, Marina, etc., como ele fez historicamente e parece não mudar de estratégia. Mantida essa condição, a meu ver, falando de análise, não de torcida, não o que eu quero que aconteça, mas o que eu acredito que vai acontecer, o PT deve ir para o segundo turno com o Bolsonaro em 2022, mas o que eu escrevo no meu artigo da Veja é justamente isso, é um apelo para que os liberais e os conservadores trabalhem juntos para viabilizar um projeto alternativo, né? Então, não estou jogando a toalha, é justamente o contrato, convocando, digamos, meus correligionários de espectro ideológico para formarem uma alternativa. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Antioro Record como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí, compre um livro que está muito maruxo.